Música No segundo dia da Feira Educar, no estande da editora Seguimento, foi lançado o Anuário 2014 da Undime, União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação. Nós temos agora a nossa primeira revista, o Anuário da Undime, onde traz relatos importantes, trocas de experiência. É importante que todos vocês que encaminharam os trabalhos, os que foram selecionados saíram nesse primeiro, nós vamos ter um segundo. Que encaminhe os trabalhos para a sede da Undime, né? Para que a gente possa fazer essa troca de experiência, que é muito profícua para o desenvolvimento de cada município. A Undime tem esse papel, articular o município com o governo do estado de São Paulo e o governo federal. E o nosso papel em São Paulo é muito mais delicado, porque a nossa bandeira é a educação. Música 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 Música